Quero estar contigo Vivendo a ilusão Se é mentira esse amor eu não ligo Não digo ao coração Seu beijo nem quero saber Se é sincero Pois quando seu rosto encosta no meu Me faz bem Você existe eu também Alguma verdade existe nisso E nesse momento parece estar No paraíso No paraíso No paraíso Eu vou dizer eu te amo No seu ouvido Você diz também Eu duvido Que a gente não sinta isso Cansei de tanto amar Racionalmente Agora vou me dar com força A quem pintar na minha frente Você existe eu também Alguma verdade existe nisso E nesse momento pareço estar No paraíso 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 Alguma verdade existe nisso E nesse momento pareço estar No paraíso No paraíso No paraíso Quero estar contigo Vivendo ilusão